O que será que tá acontecendo? Eu não consigo te entender Talvez você esteja me aprontando E eu aqui me acapando Saudade de você O que será que deu seu telefone? Seja assim, se essa boca não beijar os tão bem Se esse abraço não fosse tão massa Se quer saber se eu quero outro alguém Vem de graça, vem de graça Se essa boca não beijar os tão bem Se esse abraço não fosse tão massa Se quer saber se eu quero outro alguém Nem de graça, vem de graça Não é pra mal não Só tem espaço pra você no coração Já que eu não sei quem cê é de verdade Já que todo dia cê é uma pessoa Já que cê tem várias personalidades Seu narcisista, seu covarde Tô terminando com todas as suas partes A que me trai é que é solteira Que cê não foi homem de verdade Já que eu não sei quem cê é de verdade Já que todo dia cê é uma pessoa Quem me finge não vem sentada A mesma boca que me xinga e que me odeia Quando apaga a luz, me lambe e me beija A mesma boca que mandou eu ir embora Quando apaga a luz, me pede toda, toda A mesma boca que me xinga e que me odeia Quando apaga a luz, me lambe e me beija A mesma boca que mandou eu ir embora Quando apaga a luz Vai barulho pro Gustavo Minho, até a família Eu sempre dou um ar Tô queimando meu nome na praça Mas no meio da madrugada cê me amassa Fala, fala mal, mas não me larga Vai barulho pro Gustavo Minho